Roubo de banco, desincrecia uma direção pavo na altura da Dutra Fumei um balão com a 9 na cintura, piloto num pongo se escana a brotar Monto mais rápido que a viatura, tudo derrado não vou destravar Nota com sangue, infelizmente a vida no plano perfeito é morrer ou matar Naquele momento eu soe frio, vi um amigo com corpo queimado Infelizmente não tem outro jeito na selva tocar, só então é caçado Volto pro morro com o bolso letado, jogo dinheiro em cima de um aéreo Mídia quer saber o próximo passo, se arrebia o plano deu certo Todo meu irmão porta num fuzil, todo meu irmão porta numa glock Metador cria para Brasil, explodi a porra do carro forte É que o B.G tá de glock, e o B.L. Zin tá de glock É que o Orochi passou de B.M., sabe que ele é o rei do Himach Todo meu irmão porta num fuzil, todo meu irmão porta numa glock Metador cria para Brasil, explodi a porra do carro forte É que o B.G. tá de glock, e o B.L. Zin tá de glock É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do Pinote Joelho no chão, fiz uma oração Pedindo a Deus pra me proteger Partiu pra missão, junto com os irmão Papo de milhão, matar ou morrer Quatro carros, bicho, mais de vinte bicos O Street tá bandido na mesma intenção Traçante vermelho, ilumina o céu Que Deus proteja a vida dos irmão Explosão de bomba De alta potência Explodimos o cofre Agora os amigos entram É só pitbull de raça Se reage norte passa Glock sempre na rajada Aqui o trem bala não para Missão extraordinária Só vai quem tá preparado Joga o dot dentro do carro Bicho que é blindado BMW sem placa Avenida Brasil passa nada Mete é voltar com a bagaça Aqui o trem bala não para Todo meu irmão porta num fuzil Todo meu irmão porta numa Glock Que metador cria para Brasil Explode a porra do carro forte É que o BG tá de Glock E o Bielzinho tá de Glock É que o Orochi passou de BM Pão de carro Bicho na pista Nós acelera Trem bala caro Nós nunca deixou na reta Deu uma missão pros cria nova e completa Próximo plano É entrar na casa da moeda E esse assalto Virou a capa da matéria Um carro forte Um carro forte explodiu na linha amarela Chegou no morro O geral com a missão completa É estar no morro Tiro pro alto É o estouro Falaram que eu não ia voltar Eu tô aí de novo Menorzinho portando O AK ganhou frente de morro Tá aí de novo Ele é frente do morro O mais perigoso De BM Azul É o rei da Pinotada Rei do Pinóis Safada que é marula Comeu bonde Pergunta qual vai depois do corte Mente criminosa E adrenalina na fuga É sinônimo de morte Não acredito em profeta Eu vivo essa vida bandida Tipo gato nós tem sete vidas Sempre Deus antes de nós Sabia o que era só Saiu na misa Em todas as noticia BM Azul Brindado Raja na pista 5 AK 5 milhões coquinha Se ninguém filmar E eu falar que é mentira Uh HR, baby Dentro da minha 6 Melhor 3G3 Dentro da Renegade Dando fuga na Blaze Meu plano é perfeito Se tudo der certo Não vai virar cheio Mano, eu pego minha 2 Essa porra não enfeite Nada e corrente Não treme, não peixe Propa da minha street Vigualmente na pista Me torno sagaz Sinto o cheiro do dinheiro Enquanto a noite cai O dinheiro vai e vem Disposição nós temos Se nós se der bem Agradeço a Deus Amém Todo meu mano porta num fuzil Todo meu mano porta numa glock Metador cria para a Brasil Explode a porra do carro forte É que o BG tá de glock E o Bielzinho tá de glock É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do Pinote Todo meu mano porta num fuzil Todo meu mano porta numa glock Metador cria para a Brasil Explode a porra do carro forte É que o BG tá de glock E o Bielzinho tá de glock É que o Orochi passou de BM Sabe que ele é o rei do Pinote É que o BG tá de glock E o BG tá de glock Tchau, tchau.